Fala galera, estamos aqui de Spino Raptor, saca só o nosso Spininho Raptor, bonito né? E é bem parecido com Jurassic Evolution, como vocês podem ver aí, muito irado, lembrando que ele já está disponível e eu vou deixar aí na descrição para vocês. Mas vamos lá então, né? Vamos iniciar a nossa caçada épica. Eu vou subir aqui para ver se eu consigo localizar até outros Spino Raptores. De repente a gente faz um Mega Grupo aí se tiver. Mas vamos correndo, ó. Mas olha só o que temos aqui, um Tiranossauro Rex, bem ferido, tem também ali um Spino Raptor, tem um Giga aqui, tem um Spino Sauro correndo lá em cima, tem alguns carninhos aqui em volta. Opa, olha o Maia aqui. Ué, o Maia mandou uma mordida aqui para mim. Você está me desafiando, é? Ah, ele está fazendo um ninho ali, ó. Ah, tá, entendi. Ó, chegamos aqui já na Civilização Jurássica. Ó, tem uns aqui. Opa! Vontade de dar uma mordida neles. É o ninho dele aqui? Deixa eu ver. Vamos dar uma olhada. Com licença aí, só estou olhando. Ó, me ameaçou! Qual é? Que isso? É que o híbrido não gosta de híbrido, né? Mandei a ameaça de volta. Ué? O cara mandou a ameaça, velho. Aqui para ti, ó. Ih, rapaz, começaram a atacar aqui o Tiranossauro Rex. Olha só! Estão atacando o cara que está deitado aqui de boa. Eita! Eliminaram. Ô, louco! Acabaram de eliminar aqui um Rex. Não fui eu, hein? Você não viu nada. Só foi eu sair de lá que tem aqui o Dilophosaurus já querendo me pegar. Vamos ver se a gente consegue lutar com ele e derrotá-lo. Eu não estou com fome, até porque eu cacei aqui em cima uns Orodromeus. E ele está ali, ó. Estou observando. Opa! Está vindo. Vamos ver se a gente dribla ele. E aí já dá uma mordida. O problema é que é um Dilophosaurus, então, né? Vocês sabem que é complicado para a gente não receber uma mordida e falecer logo depois. Opa, 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 opa! Mas vamos girar, né? A gente pelo menos tem habilidade que dê giro. Aí. Tô colado atrás dele. Maravilha. Nossa, velho. Eliminei. Toma essa sem tomar uma mordida, galera. Muito bom. Eu estava com fome, mas como ele se agachou para querer me pegar... Aí, ó. Toma essa, então, do Spino Raptor. Até que a gente foi bem, para falar a verdade, né? Até fiquei impressionado de não tomar nenhuma mordida. Que isso? Você está muito brabo mesmo, hein, cara? Parece que tem um Tiranossauro Rex ali no meio, ó. Vocês estão vendo? Parece até que tem um corpinho ali. Eu acho que é um Rex. Só que ele não está vindo para cá, então... Eu vou ficar quietinho aqui com a minha carcaça. Ou qualquer coisa eu saio correndo também, né? Vou ficar observando ele. Cadê o olho, hein, Rex? Se tu vim aqui... Vou ter deitado, rapaz. Brincadeira. Felizmente, a gente já conseguiu terminar com a carcaça. Aquele Tiranossauro Rex. Ele nem considerou pegar a gente. O que é muito bom. Ele ficou lá no meio do mato mesmo, deitado. Eu acho até que ele estava dormindo, para falar a verdade. E agora eu já estou migrando para outro local. Eu só tenho que cuidar também, porque eu posso ficar com sede. Então eu vou ficar meio que próximo do rio aqui. Mas claro, se eu não encontrar nada, eu entro aí para o meio do mato. Não tem problema nenhum. Mas olha só o que tem aqui. Um Chantugossauro passando. Já vou atrás dele. Não sei se ele é completamente adulto. Olha, ele está gritando aqui, ó. Chegada no mordida. Ó, toma. O cara nem se virou. Ah, agora se virou para mim. E aí? Ele está olhando se tem outros Spinal Raptores. Nossa, eu correndo do nada. Vou atrás dele. Toma. Mordi. Ó, o cara está nem aí, velho. Ó. Ó, o cara. Nossa. Me senti como aquele meme lá do Metal Gear. O cara simplesmente tancou tudo e não está nem aí, ó. Só está andando. É um Shed mesmo. Mandar amizade para ele agora. Valeu, falou aí, Shant. Eu me afastei do Chantugossauro e ele ainda está vindo, ó. Parece que eu acho que ele está indo em direção ao Lago Gêmeos, que é logo para cá. Ele está vindo lá sozinho. Provavelmente vai se encontrar com os outros Chantugossauros Sheds. Mas eu estou aqui agora, agachadão, tentando ver se localizo algum Spinal Raptor. A gente localizou aqueles lá atrás, mas os caras eram meio agressivos. Então, né, acabamos ficando sozinhos aqui. Mas vamos continuar correndo, vamos ver. Doze segundos depois... Aí, galera, estou sendo perseguido aqui por um Baryonyx do nada, velho. Olha o cara, olha o cara. Ele está tentando me morder aqui, ó. Vamos ver se eu pego ele. Vou tentar dar umas mordidas. Vamos lá. Ok, consegui girar já. Vou dar uma mordida. Aí. Ah, beleza, acertei. Ó, está brabo, está brabo. Ih, está vendo, está vendo. Vou tentar pular por cima dele, mas eu não sei se vai dar certo. Calma aí. Nossa, bati a cabeça na árvore. Aí, estou na cola dele agora. O problema é que eu vou cair. Mas vamos tentar finalizar ele. Bora, 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 bora. Se ele cair, a gente para. Aí, aí. Aí. Nossa, velho. Cai, cai, velho. Cai. Cai antes que eu caia. Nossa, eu dei várias mordidas. Ok. Aí, ele fugiu. Caiu. Vamos deitar agora. Nossa, e lá no fundo está vindo um giganotossauro. Olha lá o giga vindo. Eu acho que ele viu que eu estava caçando o Bary. Também o Bary não parou de gritar, né? Não, agora sim eu tenho certeza que se eu me levantar eu caio. E o cara está vindo a toda velocidade ainda. Ok. Ele chegou ali, ó. Parou. Mandar uma amizade para ele. Olha, ele mandou de volta. Aí, ele está devorando. Pode comer, giga. Eu não quero. Ainda bem que o sogramento do Bary é bem pouquinho. É verdade. Olha, ele está passando aqui agora. Está olhando para mim. Mandar mais uma amizade. Ele mandou outra. Ok. Eu acho que por ter carcaça ali, ele não vai querer me caçar. Olha, ali está passando outra coisa. Passou algo ali atrás também, ó. Outro giga. Eram dois, na verdade. Eita. E eu achando que só tinha um. Ó, cruzou os dois. Perfeito. Eu acho que eles vão me atacar, pelo menos aquele ali, por causa da carcaça. Então, já que ele se alimentou, né? Então, não precisa me caçar. É perfeito. Caraca, tinha três malucos aqui, velho. Por que o Shunt não está aqui perto, né? Poderia tancar todo mundo. Derrubar oponentes com um soco só é fácil. E o cara parou lá, ó. Será que ele estava pensando se voltava ou não? O bom é que eu estou com um desagramento só. Daqui a pouco vai passar. Já está ficando de noite também. E aí a gente pega aquela carcaça de bari e se alimenta bem. Mas, bom pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E também, principalmente, vai ao sininho. Agora que a gente já caçou, né? Já tivemos altas aventuras. Acabamos de lutar contra um bari e sobreviver. Embora todo machucado aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado até da nossa skin aqui, do nosso Spino Raptor. E se vocês, claro, quiserem mais, é só comentarem aí nos comentários. Valeu então a todos. Só vou recuperar aqui agora o sangramento. Ficar de olho se aqueles caras vão voltar. Eu acho que não. E aí está safe para nós. Perfeito. E é só comer a carcaça do bari, né? Então é isso. Valeu. Fuuui. Mas, claro, né? Que eu não iria finalizar sem antes ficar aqui completamente recuperado do sangramento. Agora é só chegar na carcaça e devorá-la. Valeu. Falou. Ai, que dia nisso. Ai, que dia nisso. E aí, que dia nisso. E aí, que dia nisso.